Vamos encaixar o motor ali primeiro pra não estragar o vídeo? Não, já tá, bicho. Fala, povo de Deus, bora pescar? Tá bom, Guilherme. Aí, e aí? Tá ali o Eric, ali ó. O cara sabe mexer, tem força bastante. Eu tô só olhando aqui. Galera, nós estamos aqui no Rio de Bagi. Hoje vamos fazer uma pescaria diferente. O Eric vai me ensinar a pescar, que eu não sei pescar piapara. E o cara é professor. Então vamos lá. Vamos ver se nós pegamos alguma coisa aqui, galera. Bora pescar. Se Deus quiser, logo, logo tem peixe na linha aqui. Vamos ver, né? O lugar promete. Se o pescador souber pescar, né? Ali eu sei que pega. Ali eu sei que pega. Eu e o rapaz, que eu não sei. Mas vamos ver. Se Deus quiser, vamos pegar peixe, galera. Acompanha nosso vídeo aí. Tá molhando. Aí, motor pipocô. Olha que lugar bacana, galera. Nosso Rio de Bagi. Top, né? Tá com uma, né? Será que você quer que faça? Quer que faça. E aí, brilho, hein? Olha que lugar bacana. Olha que lugar bacana. Para aí uma coisa aí, Val. Olha lá o que tudo funcionar. Fica prendendo e já para ali. O Rio de Bagi. Olha o real bruto. E aí? Oi, Val. E aí? Olha o pescador, rapaz. do dia né, a cara da bicha amarelinha, mas já deu um prazer né cara, ó, mas é piapara né bicha, aí caramba, é outra pescaria né meu, olha que filé cara, top demais bicha uia, uia, rapaz do céu, quase que leva a vara do Eric, ainda bem que eu estou filmando aqui cara, aí é bruto agora hein, pela pegada né Eric, não é muito não, será que não? olha a cara do pescador, rapaz que pegada bicha, ele estava ocupado aqui pegando isso eu vou colocar na outra varinha, dei uma carregada na vara aqui meu, devolve ela cai, ahn? olha a sonha, é peraí, espere a bicha, ela está imitando aqui É o outro pequeno, mas é pior parte. Bonito né cara, pensa num peixe bonito né cara, gostoso de pegar. De comer também né Fernando. Beleza, se tem o rei do rio, essa aí é a rainha do rio né, é top demais né bicho. É o que, um pouquinho, um pouquinho, dá né, essa daqui já é maior que a outra, é maior que a outra mesmo cara, essa daqui já vai pro sashimi, bora, quase que foi pro o rio no imediatismo. Tem o samburá, aí ó, aí que beleza, vamos colocar no samburá aqui, peraí. Top Eric, parabéns. Tá zoando com esse avô, caraca bicho. Que dó, meu. Não, a vara mexeu cara, o cara tem um olho de lince bicho, nunca vi. Agora mexeu, ele fisgou, pegou piapara bicho. Aqui tem as mães que sabe pescar né, vamos ver se é, se é boa. Melhor essa né, lembra da mãe? Ah é maior, só pelas puxadas aqui perto do barco eu percebi que é maior. Olha lá a outra, ó. Pegou. Pegou. Ah não, é a linha que pegou. Eu achei que era a outra varia puxando, pronto, se eu for outro cara fazer um dublê. Olha a cara da bichona. Ó, o louco é maior ele, bem maior cara. Ó. Aí rainha. Ó, 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 ó. Olha que amarelo não, tô querendo mostrar a minha varia, mas ó. A bichona. Aí sim. Ó galera, deixamos o canal amarrado na, na nossa poita lá ó. Vamos lá comer alguma coisa. Mais tarde a gente volta aqui. Aí. Tem uma entrada que vai pra lá ó. Que é onde nós descemos aqui. Ai que dia difícil viu galera. Né Eric? Neste marinho. Hoje tá muito difícil o negócio aqui né. Complicado. Olha aqui. O Eric já mandou limpar uma piaparinha aqui ó. Que ele vai fazer naquela chapa ali pra nós comer também ó. Olha aqui a carninha, linguiçinha. Piaparinha limpinha. Ele quer fazer aqui na chapa, vamos comer então. Pô nem pesca mais. Galera pensa na hora ruim. Peixinho na braça. Não Fernando. Beijinho. Aí sim. Olha o nosso cozinheiro aqui ó. Olha o peixinho ó. Pãozinho com carne. Que a parinha. Fritando. Muito bom hein. Essa almorinha. Sente o cheiro galera. Sente o cheiro. Top hein. Aqui é no modo raiz. É pessoal. Já comemos. Agora vamos voltar pras atividades. Vamos tentar pegar mais uma piaparinha. Olha lá a nossa. Nossa poita lá onde tá ó. Galãozinho amarrado ó. E aí. E aí. Olha aqui lá em cima. Muito legal né. É. Tem que acalmar. A perdida que eu dei foi. aqui. Relaxa. Perdi uma puxada boa aqui galera. Aí já tá beliscando aqui as varas de novo. A do Eric também tava puxando aqui ó. A fininha. A fininha. A fininha. Olha aqui. Minha vara tinha parado de beliscar. Por que que falava de beliscar? O tal do. Como é que é mesmo? Chimborê. 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 Quero deixar pôr no sol para o dourado? Não. Não vira? Não. Joga joga de um lugar. Não solta não? Ele não morre de nada. Jogar fora ele vai vir pegar isca aqui de novo. hehehe. Aí Eric. Aí sim. Aí sim. Demorou, né? É nada. É, chegou perto do barco e não quis correr. Piau nada, piapara, né? Nossa, que bagunça que ela tá fazendo, hein? Não, é piapara. Deu pra ver o lombinho dela lá. Acho que é piapara. Eu acho que é piapara. Aí, é piapara, né? Aí, é a rainha do rio aí. Ô, louco, maior do que as outras. Bom, pessoal, é isso. Encerramos o nosso vídeo aqui. Tamo encerrando o nosso vídeo. O cara tá aqui, né? Né, o cara? Esse é o cara. Tá aí o Fernando. Tamo aí. Peguei zero peixe, mas se divertiu. É isso aí. Deu bastante risada, né, Fernando? Eu peguei um peixe só. Perdi algumas puxadas também. Mas o Eric é o cara, né? O Eric não tem jeito. Ele é o pescador da rainha do rio aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido o nosso vídeo aí. E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado.